Uma pergunta polêmica, o que o senhor acha do negacionismo, tá claríssimo, tá claríssimo, o que o senhor acha do negacionismo do movimento evangélico? Negar vacina, negar o uso de máscara, distanciamento, essas coisas durante esse momento de pandemia? É outra coisa abjeta, e é o subproduto dessa aliança com o governo de extrema-direita neofascista. Os evangélicos foram convencidos por uma urdidura, uma urdidura maquiavélica, fomentada pelo que hoje chamamos de fake news. Os evangélicos foram enganados por essa urdidura e fizeram uma aliança às cegas com o neofascismo, ou o neonazismo, que eu até prefiro, haja vista o número de mortos que esse movimento tem produzido nesse país, com a pandemia e sem a pandemia também em outras áreas da sociedade, em outros eventos da sociedade, como a letalidade policial, por exemplo. Então, que é racista, que persegue o povo preto e os empobrecidos, quer dizer, é lamentável. Então, os evangélicos foram levados a consagrar uma aliança às cegas e abjeta com o poder neonazista mal disfarçado nesse discurso que ora governa o país. Legenda Adriana Zanotto